Eu entendo que nós precisamos debater esse assunto, mas mais do que isso nos conscientizar, não só através de políticas públicas eficientes, mas também na casa, nas famílias, é uma questão de caráter, de respeito, de sentimento, é uma violência totalmente desnecessária. Nós precisamos agregar, fazer com que as pessoas se respeitem nas suas diferenças, afinal é nas diferenças que nós crescemos como seres humanos. E eu também me sinto agredido quando eu escuto ou fico sabendo de uma notícia de violência contra as mulheres. É injusto, é desproporcional e é um péssimo exemplo para todos nós, é cidadãos. Nós temos que propagar o amor, o carinho, o respeito na sociedade, nas famílias e também de maneira geral na nossa vida no dia a dia.